Tudo bem? Então, aqui vamos mostrar o kit número 2 da Dila, tá? É conjunto meia estação, leve. Olha só, tudo isso aqui assim, tudo embaladinho assim, ó. Varedo tamanho P ao 18, olha só. Temos conjunto masculino e feminino, tem com jaqueta, com camiseta. E aqui são as peças já fora da embalagem, olha só. Isso aqui é um conjuntinho assim, ó. Vestidos assim, ó. 100% algodão, olha só. Todos eles assim, ó, com essa marca aqui, você pode ver aqui a Dila, tá? Varedo tamanho P ao 18. Aqui nesse aqui, ó. Um vestido assim, ó. Tá? Conjuntos. Todos eles da Dila. Esse aqui é a mercadoria pronta entrega, tá? Você pode chegar aqui e falar assim, ó. Eu quero o kit da Dila número 2. É um kit composto com 100 peças, tá? Então, eles assim, ó. Esse aqui com duas peças assim, ó. Esse aqui, do 4 ao... Dila número 3. O 1.